De onde veio isso aqui? O computador? É. Quem trouxe isso pra cá? Tava aqui de manhã. Pensei que fosse você. Na nossa última batida, vocês violaram metade dos procedimentos táticos do manual. Ah, dá um tempo. Vocês ficaram muito orgulhosos. Eu vi aquelas armas. Qualquer imbecil podia vê-las. Não foi nossa intenção estragar tudo. Eu nem fui adiante. Pergunta só pro Morrison. Ele me viu. É tudo mecânico. Como um relógio. Um relógio de sol. Acha que a ação foi lenta? Três quilos de provas. Os caras serão condenados por causa das armas. Tá errado a nosso respeito, Tenente. Totalmente. Ah, é mesmo. Vocês ficam todos prosas com acusaçõesinhas idiotas. Morrison, você acha que faz parte de um time de primeira? Bom, enquanto eu dou cobertura, eles até que se dão bem. Parecem um time de primeira mesmo. Tenente, eu tenho uma coisa pra dizer. O que é? O Castro falou antes da batida em abrir novos pontos. Disse que é uma oportunidade porque os caras estão criando juízo. Ah, era só o que faltava. Marginais ajuizados. É, e um dos meus químicos disse que vai ter que aumentar a produção pra atender a nova demanda. Se os pegamos, dissolvemos uma rede. É, e é por isso que está tudo tão calmo. Relativamente calmo. Quero um pouco de tédio. Eu quero. Nosso serviço vai se tornar obsoleto. Mas não vai acabar. Olha só.